Agora oferecer a mão para cima, né? Antes estava oferecendo mais uma espada para a mão para o chão. Faga para a mão para cima, em geral. Aí, tem que achar o ponto de dizer que existe um ponto onde você não faz nenhuma força. Aqui é o mesmo princípio disso aqui, só que em pé você consegue ficar mais equilibrado. Então, é a mesma coisa usando o Q, mas aqui é mais equilibrado. Porque eu fui para a tua área da mão, eu só bato com a perna. Agora, faz assim. Nessa forma aqui, não vai sentir tudo tanto isso. Nessa forma aqui, vai mais sentir tudo isso aqui. Tá bom? Aí, olha só. Na hora que você dar o seu primeiro passo para trás, de algum lado você vai ficar com o passo para trás. É ali que eu vou entrar. Porque aqui, se você botar alguma base para o chão, eu ainda tenho perna aqui, tá vendo? Agora, olha só. Agora, olha só. Vê se eu tenho um equilíbrio. Não tem. Então, antes da gente ter esse estudo das duas bases prontas, põe uma barra na frente. Aí, pensa em exame com o Q. O primeiro movimento, você sai da frente e o segundo você entra. Quando você está brigando com uma galera de uma maneira antiga, eu não queria saber, né? Porque assim, você já sabe, se virar, entendeu? Esse movimento, de qualquer um, no geral, ele vai para o rosto, pessoal. Aqui. Ele vai para o rosto, pessoal. Então, a gente vai suavizando esses movimentos todos, uma opção de evitar machucar. Mas, na prática mesmo, isso daqui é assim, ó. Bom, isso é para não dizer que é assim. Como era na forma de daito, na forma de saborável, né? Então, a gente suavizou isso, ó. Mas, é importante ter uma opção no princípio. O que a gente está fazendo? A gente está pegando o queixo da pessoa e... Isso, para não dizer que a gente está quebrando ali o cara. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Já entrou. Girou, o zero da frente, isso daqui. Só aqui. Costura. Costura de... ...estátua guardiana. Aí agora, vira a tua cristalica, vem vendo. Cristalica. Cristalica, o mesmo princípio da gente ainda terminou o tempo preliminar, não foi? Foi. Esse daqui tem o mesmo princípio preliminar. Entra, faz a postura da pessoa que está com um hará ameaçando o outro. Bom, olha aqui. Aí agora começa o movimento com a tua cristalica. Então, entra um pouco mais. Entra um pouco mais. Não pode, entra mais. Entra um pouco mais. Entra um pouco mais. Entra um pouco mais. Contra um pouco mais. Isso aqui é. Isso aqui é. Também não pode ser muito. Isso aí. Presença do hará. Pé na parte interna do pé firme do chão. Isso. Sem cair para trás. Pelo para frente. Espuma. Aí, ó. Firme, 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 firme. Agora, feixe rica e puma, cara. Espuma. Aí, ó. Firme, 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 firme. Agora, feixe rica e puma, cara. Aqui. Aqui. Tá tombando. Essa peça aqui tá. Se eu pôr. Tem um lá pra mim. Agora. Veja. Aí. Vamos pra trás. Ó. A postura tá aqui. Faz isso. Mas as mãos não tão no colírio. Só aqui. Ó. Você tá numa postura desconfortável, tá vendo? Tô. Eu tô bem. Eu não tô assim, ó. Um beijo de trás. Como você tá aqui. Ó. Firme. Tá? Aí. Um. Agora, feixe rica. E deixa o braço pra frente. Deixa o braço pra frente. Tá? É o princípio que a gente era numa peimovinha. Vamos passar assim. Vamos passar assim. Ó. Bom. Bom. Aí, agora aqui, ó. Feixe rica pra frente. Braço pra frente e cara. Pra frente. Até que esse movimento começa a ter a suavidade. Vai errando. Já não se pensa muito mais no que tem que fazer. Pronto. O movimento, ele fica muito natural. Agora sempre com um lado. Remete esse lado. Perna. Essa perna. Isso. Desce. Desce. Tá bom? Legal disso aqui. Depois de um tempo, dá pra você entrar sem machicar a outra pessoa. Tá bom? Aí, já sei, hein. Ó. Ó o harai entra acima da pessoa. Dá pra sentir, tá vendo? Um... Um... Uma locomotiva aí entrando a pessoa. Um... Eu não tô parando. Agora, se eu não parar, ó. Ó. Um... Viu? Qual é a pressão que meu corpo tem? Eu não tô fazendo esse movimento. Vai. Parando aqui, ó. Eu tô te atrasando mesmo. Um... E por acaso, você deu o atalho pra ter segurado. É na hora que você segurou. Um... Mas eu não tô ligando pra você. Em termos assim. Que que eu tô fazendo? Ah, eu tô te dormindo. Não tô? Um... Um locomotivo. Primeiro, um passo grande. Um... Ainda tá muito... Muito tímido aí. Um... 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 Passo grande. Bom... Agora, esse passo lá na janela. Mantenha aqui. Vai. Um... Alguma coisa adianta. Passo grande. Pé para cristeria. Agora cristeria e passo menos. Sem mola. Agora engessa o braço. Engessa o braço. Melhor. Para o contínuo. Engessa o braço. Contínuo. Sem me levantar. Sem essa mão. Não. Tirar essa garganta. Ainda está com mola. Olha o limite. Entendi. 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 Um. É isso. Está sentindo quando dorme, né? Está sentindo quando dorme, né? Perdeu totalmente a forma. Não perdeu, não. O princípio se manteve. É. É. Esse derreiro vai de cima. Essa aí vai de baixo. Ah. Ah tá. O que está acontecendo é isso. A pessoa entrou. A hora que ela viu. Olha aqui. Essa que é a ideia. A pessoa entrou na hora e ela percebeu. Ela pegou pressão. Que é muito parecida com... Continua. Com o Erennag. Você vai com o Erennag. A pessoa passa. Vem. Passa. 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 Aí aqui no Erennag, a pessoa passou. Passa. Já. Agora. De novo. Agora ele. Pera aqui. Pera aqui. Pera aqui. Vem, Fernando. Você vai cair aqui. Mas basicamente o que aconteceu, olha. Devagar. Bem devagar. Bem devagar. Aqui. Vai lá. Esse queixo foi de cima. Esse braço foi de baixo. Passou. e aqui eu não puxo tanto aqui, mas eu puxo pra cá mas o vetor é igual, só que não dá com você na frente pra eu te puxar por aqui agora quando você tá na frente, não dá pra eu te puxar por aqui olha como ele tá lá, mas aqui não então o princípio do movimento é esse, a pessoa entrou, você entrou o teu foco é o queixo da pessoa subir então o que você tá fazendo? chega junto, tá chegando aqui e aí, o que vai acontecer no seguinte teu hará tá arrancando a pessoa do chão não é só isso daqui, não é só empurrar pra frente tem um movimento que é pra cima e pra cima que é o teu hará encontrando o outro olha, aqui encontrou o hará como é que tá? não é só empurrar pra frente é, é que o movimento ele faz isso ataca ó, o bracinho pra baixo aqui é o bracinho pra baixo de uma onda explodindo pum não é tipo ó, tô andando aí ó, pum não, ó ó aí ainda tá sem horror liga isso daqui ainda tá com uma onda maior péssalo, não péssalo, não péssalo o controle eu tô subindo O tempo que eu vou deixar. O tempo que eu vou deixar. Vai, vai. Você vai assim? Sim. Guarda, abre o cilho. Fecha. Agora. Abre o cilho. Abre o cilho. Abre o cilho. Agora. Fecha. Agora. Então, pra derrubar, a cotovela tem que estar pro chão. Entender.